Olá, meus queridos e queridas, tudo bem? Eu sou a Aline Santana e este é mais um Dica Musical. Hoje, trabalhando com vocês como abaixar a laringe. Então, você que sempre teve dúvidas acerca desse assunto, pra que serve, por que a gente tem que baixar a laringe, como manter a laringe baixa, então, vamos lá. Fica aqui nesse vídeo, beleza? Antes de mais nada, inscreva-se no canal, você que não é inscrito, tá? Se você olhar aqui pra baixo do vídeo e aparecer pra você a palavrinha inscrever-se, é porque você não é inscrito. Então, inscreva-se no canal pra você sempre receber o conteúdo e não ficar por fora, ok? Dá uma passada aqui na descrição do vídeo, dá uma pausa aí rapidinho, eu deixo, tá? Daí você vai ser informado de todas as boas notícias aqui do canal. Tem um link pra você participar do nosso grupão Dica Musical no Telegram, por lá rolam dicas maravilhosas, exclusivas, só pra quem tá lá no grupo. Então, não fica de fora dessa oportunidade. E, é claro, siga-me no Instagram, Aline S.S. Santana, beleza? Espero vocês, queridos e queridos. Então, vamos lá. Como baixar a laringe? Antes de mais nada, eu preciso te dizer o porquê de baixar a laringe. Vamos lá. Baixar a laringe. Vamos lá. Gente, quando nós cantamos, o que ocorre? A gente tem sempre o quê? Grave, médio e agudo, não é isso? Quando você canta grave, a sua laringe naturalmente vai estar baixa. Grave que eu digo, o grave do outro não, o seu grave. O seu grave, o grave da sua extensão vocal, ok? Porque eu estou falando da sua laringe, não da laringe dos outros. Então, vamos lá. Quando você canta grave, a tua laringe vai estar repousada. O movimento que a laringe faz quando nós cantamos agudos, é natural que esse movimento suba. O que acontece quando sobe? Quando sobe, rola uma tensão aqui, tá? Então, por isso é importante mantê-la baixa, mesmo cantando. Essas notas agudas, essas notas que exigem mais de nós, ok? É claro que, para cantar notas agudas com qualidade, para manter a laringe repousada, baixa, tá? Fazer esse treino, para manter a laringe baixa, não é exclusivamente isso que você tem que dominar. Você também precisa dominar aí as técnicas de respiração, de articulação, de encaixes, né? Os ajustes, você precisa conhecer as suas áreas de ressonância, para sim, dar continuidade a esses treinos e cantar com muita qualidade, cantar com muito conforto. Beleza? Agora, vamos lá. Como baixar a laringe, queridos? É um treino simples e você vê a laringe baixando, tá? Você acompanha a laringe baixando, você vai ver a minha aqui. Então, vamos lá. Pensa no B, tá? Consoante B, ok? Você vai começar expressando o B. B com A, B com E, com I, com O, com O, não. B mudo. B, simplesmente B. Ó, vamos lá. Assim. B, B, B. Não é isso? B. Só treina. B, B, B. Pegou? Ok. Agora, o que você vai fazer? Pegou essa sonoridade do B mudo? Começa a fazer com que ela nasça de dentro, como se a sua boca fosse enchendo de ar. E aí, você vai cuspir o B. Como assim? Inspira. B. De novo. Inspira. B. Então, ou seja, antes do B, eu faço um, só que esse um é acompanhado de um enchimento de ar, tá? Do meu trato vocal. Então, eu vou enchendo de ar, assim, ó. Enche a bochecha antes de vomitar, de cuspir, de soltar, de projetar o B. Ok? Vamos lá. Mais uma vez. Eu vou mostrar a vocês o movimento. Tá? Ó. Inspira. 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 Agora, observe aqui, ó. O meu pescoço. Olha o movimento. Você sente um bololo crescendo aqui, ó. Olha a lareia de baixo. Inspira. 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 Vocês estão vendo aqui o meu gogó? Passando um pouquinho pra baixo. E fora que você sente a sua garganta vindo, se movimentando pra cá. Então, esse é o treino. Pensa na consoante B. Enche de ar e explode com o B mudo. Ok? É isso que você tem que fazer pra começar a sentir a sua laringe abaixando. E aí, nós seguimos com os nossos próximos estudos e próximas dicas pra que você mantenha essa laringe aí baixa na hora de cantar as notas mais estridentes. Gostou da dica? Ah, ok. Espero que sim. Então, ficamos por aqui. E até o próximo Dica Musical. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.